Música Entrega do Centro Oncológico do Hospital Vila Nova O grande destaque é a presença da prefeitura aqui Estamos com o doutor César Sultzbach Que é secretário de saúde de Porto Alegre em exercício Secretário, uma mensagem para o hospital que vocês também são protagonistas Uma mensagem também do prefeito Sebastião Melo E também lembrando a figura sempre desse líder aqui do hospital Vila Nova Doutor Dirceu Domolim Bom, o prefeito Melo sempre diz que o Dirceu Domolim é um dos grandes parceiros de Porto Alegre na saúde É uma referência para a zona sul e da zona sul de Porto Alegre é uma referência para o estado O empreendedorismo na área da saúde do doutor Domolim já chama atenção Já extrapolou os nossos limites de Porto Alegre Está em todo o Rio Grande do Sul e a importância dele é só por esse aporte financeiro Que o Tribunal de Justiça em conjunto com o estado do Rio Grande do Sul está fazendo na área de oncologia Mostra a importância estratégica para a saúde Exatamente, e só esse destaque, essa importância desse aporte mostra o destaque e a importância que ele tem em todo o sistema de saúde Então o Domolim junto com seus parceiros aqui da associação hospitalar Vila Nova Estão de parabéns e nós sabemos que esse empreendedorismo é em benefício da população Então teremos mais serviços e melhores serviços voltados para a oncologia E o beneficiado é a nossa população que depende do atendimento do SUS O que chama atenção aqui também é SUS, gratuito, democrático e plural Exatamente, então o Vila Nova é 100% SUS Ele depende de recursos estaduais, municipais e federais Dessa relação tripartite que existe entre os entes federados E é fundamental que o estado e a União permaneçam auxiliando com esses valores Para que a gente tenha o aumento e a melhoria desse serviço Podemos dizer que, sem sombra de dúvida, o Hospital Vila Nova, sobre a liderança do Dr. Dirceu Dão Mourinho Tem sido estratégico para a saúde dos mais carentes, dos mais vulneráveis E é fundamental aí também, a população passou a viver mais E isso acarreta também outros tipos, principalmente na parte oncológica, não é isso? Não, com certeza, a parte oncológica, saúde mental também Todas essas questões aí que envolvem a longevidade do cidadão, das pessoas Agora será o mote do nosso futuro Então nós, como entes públicos, temos que nos preocupar e muito com essa questão da longevidade Porque a longevidade é um desejo de todos nós, mas ela também tem consequências Nós temos que chegar aos 90 anos com qualidade E para isso temos que ter uma boa atenção à saúde Especialmente na atenção primária, que o Dr. Dão Mim também é um grande parceiro de Porto Alegre Que é a porta de entrada para tudo Exatamente, que é a porta de entrada do sistema Aqui nós estamos falando do atendimento hospitalar, atendimento com oncologia Mas não podemos esquecer que a porta de entrada para todo o sistema é na atenção primária Corresora Geral de Justiça, Iris Helena Medeiros aqui Uma mensagem aqui para o Hospital Vila Nova Que entrega o Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova E também uma mensagem para o médico Dirceu Dão Molim aqui Que tem feito um trabalho 100% SUS Com certeza, a nossa mensagem é sempre de incentivo Com muita alegria Deixando claro que de parte do Tribunal Gaúcho A intenção é sempre colaborar para que se possa minimizar os sofrimentos da nossa comunidade Razão pela qual poder colaborar com uma obra que trata diretamente com a saúde Com o bem-estar Para nós é motivo de muita satisfação E eu só posso dizer ao Dr. Dão Molim e a essa entidade histórica Que contem conosco sempre prosperidade e uma cautela muito especial com o nosso cidadão Duas coisas A presença da Corredora Geral de Justiça, Iris Helena Medeiros Chancela o evento hoje E também um sonho que está sendo realizado, Dr. Dão Molim É um sonho de poder oferecer oncologia para os usuários do SUS É um projeto lindo Está bem montado, está bem estruturado Nós tínhamos uma dificuldade financeira de começar Porque para atender o SUS Tu tem que primeiro montar o serviço e começar a atender E a Dra. Iris, o Governo do Estado, a Procuradora E a Dra. Iris nos ajudou, o Tribunal de Justiça nos oferecendo Estratégia que o senhor está dizendo Foi fundamental Sem isso nós não estaríamos, nenhum de nós aqui hoje Nossa gratidão eterna Doutora, um orgulho muito grande de fazer parte dessa história de cuidar das pessoas De cuidar da saúde e principalmente por se tratar de 100% SUS Com certeza, para nós é motivo de muita satisfação Eu estou presidente do Tribunal de Justiça E na verdade eu digo que é uma sementinha que nós estamos colocando E eu como ser humano que sou, me sinto renovada por poder participar Direcionando verbas do meu tribunal para uma causa tão nobre Doutora, quando eu estava vindo para cá me veio uma mensagem O médico como o doutor de seu Dom Molim Bezerra de Menezes, um espírita Era um médico considerado médico dos pobres Seria um exagero dizer que o doutor de seu Dom Molim é o médico do SUS? Olha, entre encarnados e desencarnados nós temos um parâmetro E devemos ter, como sempre, nessa análise Que fica difícil, né? Mas eu tenho certeza por toda a referência que se tem a respeito do trabalho Que por muitas décadas o doutor Dom Molim tem prestado Que ele é o Bezerra de Menezes da Terra E essa é a sua missão? Acreditamos que sim, obrigado Obrigado, obrigado Estamos hoje na entrega do Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova Com a presença do governador, várias autoridades Presença da Secretária de Saúde, Alita Bergman Da Corregedora-Geral, Iris Helena Do Prefeito, Sebastião Melo E também Fernando Ritter, que é o Secretário da Saúde E o presidente do Hospital Vila Nova, doutor de seu Dom Molim E o grande destaque nessa manhã de hoje é a presença do doutor Fernando Moura Médico Oncologista e também da Cíntia Dal Molim Doutor, podemos dizer que saiu uma pesquisa ontem Que a população, a média de idade passou de 72 para 75 vira uma coisa E isso acarreta um novo olhar da saúde e novas doenças acompanham também, não é isso? Não, perfeito A gente sabe que o envelhecimento populacional traz junto as doenças crônicas Então hipertensão, diabetes e consequentemente o câncer Então por conta disso, essa inauguração de um novo centro de oncologia SUS para Porto Alegre Vem muito acrescentar considerando o aumento da incidência dessas doenças crônicas E principalmente o câncer Nós continuamos aqui com a Cíntia Dal Molim Que é coordenadora administrativa do centro de oncologia aqui do Hospital Vila Nova Podemos dizer que para se ter um bom atendimento clínico Precisamos de uma infraestrutura de organização E isso vai ficar a teu cargo E principalmente porque 100% SUS requer uma atenção até redobrada com as pessoas, não é isso? Perfeito, é exatamente isso Nós do Hospital Vila Nova, hoje é um dia muito especial para a gente É uma honra para a nossa equipe fazer parte da história da abertura desse centro de oncologia Principalmente porque nós sabemos da importância do atendimento E é uma honra poder atender aqueles que mais precisam, que é a população carente Na vinda daqui me surgiu, assim, a gente vem buscando algumas coisas para fazer uma pauta diferente E me veio assim, caiu assim no meu ouvido Bezerra de Menezes, um médico espírita, foi considerado médico dos pobres Seria um exagero dizer que o doutor Dirceu Dal Molim é o médico do SUS? Não, não é exagero nenhum Nós acreditamos que é isso mesmo, o doutor Dal Molim é nosso mestre E seu diferencial? É o diferencial dele, sem dúvida Doutora, tu que continua aqui com o doutor Fernando de Moura, médico oncologista A emoção hoje de fazer parte da história do SUS Da história da Associação Hospitalar Vila Nova Sobre a direção do médico, seu colega Dirceu Dal Molim A emoção, ela é muito grande, né? Assim, eu já observo o Vila Nova há muito tempo, já trabalho aqui já faz um tempo Então, hoje fazer parte, né? Da inauguração do Centro de Oncologia, que sem dúvida faz história, né? Da Rede Hospitalar Vila Nova, é muito emocionante Muito, muito feliz de fazer parte disso Tudo que a gente está vendo aqui, que sirvam as façanhas do novo Centro de Oncologia Da entrega do novo Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova de Modelo a Toda Terra Obrigado para todos Obrigada Hoje, na entrega do Centro Oncológico do Hospital Vila Nova E o grande destaque aqui é a presença do governador do Estado Da secretária Arita Bergman, da doutora Iris Helena Medeiros Sebastião Melo, doutor Fernando Ritter, o doutor Dirceu Dal Molim E o grande destaque dessa manhã de hoje é a Câmara dos Vereadores aqui com o vereador Márcio Binzeli Vereador, podemos dizer que hoje é um momento emblemático, histórico, emocionante e mágico Para a saúde dos porto-alegrentes e dos gaúchos, né? Sim, em especial quando se trata de um hospital 100% SUS Digamos assim, numa área tão sensível como o enfrentamento ao câncer Eu já fiz várias emendas parlamentares destinando recursos para o hospital E para os centros de saúde também localizados nas mais diversas áreas da cidade Que são administrados pela Associação Hospitalar Vila Nova Então, me parece assim que é algo muito importante Em especial para as comunidades mais carentes da nossa cidade Uma doença tão grave como o câncer Ter à disposição assim, num nível de excelência, não é? Que é, digamos assim, um serviço prestado pelo hospital Vila Nova Nas mais diversas áreas em que vem atuando Agora a gente teve aqui na sequência a pediatria infantil Tivemos aí a questão da oftalmologia Que hoje também presta serviço de excelência Mas nas mais diversas áreas aqui Material e equipamentos como tomografia e outros aí A gente percebe realmente um investimento importante E agora então, se falando de oncologia Algo muito significativo, em especial aqui a região sul também da cidade Então fica o nosso reconhecimento aí O doutor Dalmolin, toda a equipe dele Uma grande liderança Uma liderança aí da área médica Que vem fazendo a diferença e vem salvando vidas Vereador Márcio Binzelim, continuamos aqui Na entrega do Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova Podemos dizer que, sob a liderança do médico Doutor Dirceu Dalmolin Bezerra de Menezes, médico espírita Era considerado o médico dos pobres Seria um exagero dizer que o doutor Dirceu Dalmolin É o médico do SUS? Com certeza, não é um exagero É a mais pura verdade Aqui o hospital é 100% SUS Da mesma forma atua ali na Restinga Que é uma nossa comunidade carente do extremo sul Então fica o nosso reconhecimento E agora, se tratando de oncologia É mais um passo muito importante aí Para a alta complexidade, salvar vidas A gente vem aí de um outubro rosa De um novembro azul É o câncer de mama, o câncer de próstata Hoje, na entrega do Centro Oncológico do Hospital Vila Nova E o grande destaque aqui é a presença do governador do estado Da secretária Arita Bergman Da doutora Iris Helena Medeiros Sebastião Melo, o doutor Fernando Ritter O doutor Dirceu Dalmolin E o grande destaque dessa manhã de hoje É a Câmara dos Vereadores aqui com o vereador Márcio Binzeli Direador, podemos dizer que hoje é um momento emblemático Histórico, emocionante e mágico Para a saúde dos Porto Alegrense e dos gaúchos, né? Sim, em especial quando se trata de um hospital 100% SUS Digamos assim, numa área tão sensível como o enfrentamento ao câncer Eu já fiz várias emendas parlamentares destinando recursos para o hospital E para os centros de saúde também localizados nas mais diversas áreas da cidade Que são administrados pela Associação Hospitalar Vila Nova Então, me parece assim que é algo muito importante Em especial para as comunidades mais carentes da nossa cidade Uma doença tão grave como o câncer Ter à disposição assim, num nível de excelência, não é? Que é, digamos assim, um serviço prestado pelo hospital Vila Nova Nas mais diversas áreas em que vem atuando Agora a gente teve aqui na sequência a pediatria infantil Tivemos aí a questão da oftalmologia Que hoje também presta serviço de excelência Mas nas mais diversas áreas aqui Material e equipamentos como tomografia e outros aí A gente percebe realmente um investimento importante E agora então, se falando de oncologia É algo muito significativo, em especial aqui a região sul também da cidade Então fica o nosso reconhecimento aí O doutor Dalmolin, toda a equipe dele Uma grande liderança Uma liderança aí da área médica Que vem fazendo a diferença e vem salvando vidas É isso aí Vereador Márcio Binzelim Continuamos aqui na entrega do Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova Podemos dizer que, sob a liderança do médico, doutor Dirceu Dalmolin Bezerra de Menezes, médico, espírita Era considerado o médico dos pobres Seria um exagero dizer que o doutor Dirceu Dalmolin é o médico do SUS? Com certeza, não é um exagero É a mais pura verdade Aqui o hospital é 100% SUS Da mesma forma atua ali na Restinga Que é uma nossa comunidade carente do extremo sul Então fica o nosso reconhecimento E agora se tratando de oncologia É mais um passo muito importante aí Para a alta complexidade, salvar vidas A gente vem aí de um outubro rosa De um novembro azul É o câncer de mama, o câncer de próstata E o cigarro e tantos outros cânceres aí Que vem acometendo as pessoas e a sociedade Então nós vamos ter aqui mais um combate Mais um enfrentamento a essa doença maligna E que nos preocupa a todos E que agora então passa a ter mais uma trincheira aqui De enfrentamento em favor da sociedade Em favor dos que mais precisam Se não bastasse tudo isso que o senhor colocou agora Aqui na entrevista Ontem saiu uma notícia Que nós estamos A média de longevidade do brasileiro Passou de 72 anos Para 75, alguma coisa Isso aí mostra que o hospital A associação do hospital Vila Nova Está atento a essa transformação da sociedade Que passou a durar mais tempo E isso o câncer inevitavelmente Passa a ser estratégico Para atender essa nova demanda Que surge da média Que aumentou de idade, não é isso? A longevidade ela acaba trazendo consigo Digamos assim Alguns problemas que são Da natureza humana Como ali a obesidade A diabetes A pressão alta O reumatismo Entre outras E a oncologia também Quanto mais a pessoa vai ficando debilitada Vai baixando a imunidade Ela fica mais suscetível às doenças E o câncer também Então a gente fica muito feliz aqui De ver de tamanho e excelência Um ambiente Realmente de régua elevada Digamos assim E de alta complexidade No tratamento ao câncer Nos parece muito apropriado Muito oportuno A gente fica feliz Agradece aqui em nome da Câmara Tenho certeza que fala em nome dos 36 vereadores Ao doutor Dalmolin e toda a sua equipe Por mais esse passo dado Em favor da saúde em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Aproveitando esse gancho Uma mensagem A grande liderança da saúde O médico do SUS Doutor Dirceu Dalmolin Deixar aqui um forte abraço Desejar a todos Aí já estamos nos aproximando do Natal Um bom Natal Um próspero 2024 Mais uma vez O nosso agradecimento E o nosso reconhecimento Ao doutor Dalmolin Associação Hospitalar Vila Nova E a todos aqueles que fazem parte Desta família maravilhosa Dando mais um exemplo De um passo muito relevante Muito importante No combate ao câncer Vida longa saúde Vida longa Obrigado Hoje na entrega do centro oncológico Do hospital Vila Nova E o grande destaque aqui É a presença do governador do estado Da secretária Arita Bergman Da doutora Iris Helena Medeiros Sebastião Melo Doutor Fernando Ritter O doutor Dirceu Dalmolin E o grande destaque dessa manhã de hoje É a câmara dos vereadores aqui Com o vereador Márcio Binzeli Direador, podemos dizer que hoje É um momento emblemático Histórico Emocionante E mágico Para a saúde Dos porto-alegrentes E dos gaúchos Sim, em especial Quando se trata de um hospital 100% SUS Digamos assim Numa área Tão sensível Como o enfrentamento ao câncer Eu já fiz várias emendas parlamentares Destinando recursos Para o hospital E para os centros de saúde Também localizados Nas mais diversas áreas da cidade Que são administrados Pela Associação Hospitalar Vila Nova Então Me parece assim Que é algo Muito importante Em especial Para as comunidades Mais carentes Da nossa cidade Uma doença Tão grave Como o câncer Ter à disposição Assim Num nível de excelência Não é Que é Digamos assim Um serviço Prestado pelo hospital Vila Nova Nas mais diversas áreas Que vem atuando Agora a gente teve aqui Na sequência A pediatria infantil Tivemos aí A questão Da oftalmologia Que hoje também Presta serviço de excelência Mas nas mais diversas áreas Aqui Material Equipamentos como tomografia E outros aí A gente percebe Realmente um investimento Importante E agora então Se falando de oncologia É algo muito significativo Em especial Aqui a região sul Também da cidade Então fica o nosso reconhecimento Aí o doutor Dalmolim Toda a equipe dele Grande liderança Uma liderança aí Da área médica Que vem fazendo a diferença E vem salvando vidas É isso Vereador Márcio Binzelim Continuamos aqui Na entrega do centro De oncologia Do hospital Vila Nova Podemos dizer que Sob a liderança Do médico Doutor Dirceu Dalmolim Bezerra de Menezes Médico Espírita Era considerado O médico Dos pobres Seria um exagero Dizer que o doutor Dirceu Dalmolim É o médico do SUS? Com certeza Não é um exagero É a mais pura verdade Aqui o hospital É 100% SUS Da mesma forma Atua ali na Restinga Que é uma nossa Comunidade carente Do extremo sul Então fica o nosso Reconhecimento E agora Se tratando de oncologia É mais um passo Muito importante Para a alta complexidade Salvar vidas A gente vem aí De um Outubro rosa De um novembro azul É o câncer de mama O câncer de próstata E o cigarro E tantos outros cânceres Que vem acometendo As pessoas E a sociedade Então nós vamos ter aqui Mais um combate Mais um enfrentamento A essa doença maligna E que nos preocupa a todos E que agora então Passa a ter mais um Uma trincheira aqui De enfrentamento Em favor da sociedade Em favor dos que mais precisam Se não bastasse tudo isso Que o senhor colocou agora Aqui na entrevista Ontem saiu Uma notícia Que nós estamos A média de longevidade Do brasileiro Passou de 72 anos Para 75, alguma coisa Isso aí mostra Que o hospital A associação Do hospital Vila Nova Está atento A esse Essa transformação Da sociedade Que passou A durar mais tempo E isso O câncer Inevitavelmente Passa a ser estratégico Para atender Essa nova demanda Que surge Da média Que aumentou De idade Não é isso? É a longevidade Ela acaba Trazendo consigo Digamos assim Alguns problemas Que são da natureza humana Como ali a obesidade A diabetes A pressão alta O reumatismo Entre outras E a oncologia também Quanto mais a pessoa Vai ficando debilitada Vai baixando a imunidade Ela fica mais Suscetível às doenças E o câncer também Então a gente fica muito feliz Aqui de ver De tamanho e excelência Assim Um ambiente Não é Realmente De 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 régua elevada Digamos assim Não é De alta complexidade E de alta complexidade No tratamento ao câncer Nos parece muito apropriado Muito oportuno A gente fica feliz Agradece aqui Em nome da Câmara Tenho certeza Que fala em nome Dos 36 vereadores Ao doutor Dalmolin E toda a sua equipe Por mais esse passo dado Em favor da saúde Em Porto Alegre No Grande Sul Aproveitando esse gancho Uma mensagem A grande liderança da saúde O médico do SUS Doutor Dirceu Dalmolin Deixar aqui um forte abraço Desejar a todos Aí já estamos Nos aproximando do Natal Um bom Natal Um próspero 2024 Mais uma vez O nosso agradecimento E o nosso reconhecimento Ao doutor Dalmolin Associação Hospitalar Vila Nova E a todos aqueles Que fazem parte Desta família maravilhosa Dando mais um exemplo De um passo muito relevante Muito importante No combate ao câncer Vida longa a saúde Vida longa Obrigado Oncologia É um centro de oncologia Exclusivamente Para tratar o sistema Único de saúde Parabéns ao Vila Nova E viva o SUS Vila longa a todos Muito obrigado Nós agradecemos Obrigado We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world We are the champions Come rise And we are the champions